A placa ali, divisa do município ali de Verdejante, a Salgueira, a gente passou por ela agora, no limite aí de divisa do município. A gente tá entrando em Salgueira, Pernambuco, agora. Aqui é o IF, a escola aí, que os alunos de Serrita estudam daqui de Salgueira. Então, pessoal, já mostrando aí quem tá entrando, tem que Salgueira agora, onde são 10 horas e 11 horas e 8 minutos. 21 e 10, 2022, mês de outubro. Então, aí passando a ponta adiante, vai entrando em Salgueirão, pessoal. Ponte sobre Rio Madinho, extensão 60. Eu não tenho internet, tem que ter internet toda a imóvel. É o número que eu fiz? É o número dela mesmo. Peraí. Chegou em Salgueirão, pessoal, ó. Estamos entrando agora dentro de Salgueiro. Aqui, bom, não vou filmar mais pra frente, vocês já conhecem Salgueirão, a Avenida, né? Então, aí rua, Cabrobó, 70 quilômetros, Tararipina, 174 quilômetros, Petrolina, 252 quilômetros. Então. A placa indicando, eu pego já pra ver aí, a placa indicando ali, pessoal. Então, aí, cidade pra outra, hospital regional entrando aqui, Inácio de Sá. A direita aí, ó, entra aí, hospital regional. Posto de diazolina. E cheguemos em Salgueiro, pessoal, vindo de Serra Talhada. 11 horas e 10 minutos. E finalizar o vídeo por aqui. Parnamirim, Olicuri, Petrolina. Cheguei direto. Lompada eletrônica. E tchau, gente. Um bom dia a todos vocês que estão aqui na TV WS. Com você no ar, em 24 horas. Voltaremos com mais vídeo pra vocês. Fui. Tô aqui com o Antônio, Antônio fotógrafo. Todo mundo conhece, né? Então, vamos embora. Até mais, gente. Tchau.